A primeira empresa do segmento realmente completa. Uma integradora e operadora de telecomunicações especialista em soluções e serviços voltados à era da internet das coisas. Uma empresa dinâmica, diferenciada, atualizada em constante crescimento, entregando soluções e serviços inovadores nas verticais de internet, TV, telefonia, segurança eletrônica e automação. A mais completa gama de soluções e serviços na era da internet das coisas. A Completa é uma empresa que nasceu em 2016, com uma experiência de mais de 20 anos de mercado de seus fundadores que já desenvolveram diversos projetos de sucesso. Atuando em regiões específicas, entregando segurança, mobilidade, conforto e bem-estar a todos os seus clientes de forma única, exclusiva. E com grande destaque em 2018, quando recebeu o aporte financeiro necessário para pôr em prática todo o seu know-how e a sua capacidade de planejar, executar e multiplicar seu crescimento de forma exponencial, a Completa alcançou em menos de um ano a ordem de 5 mil novos clientes. Validada a sua competência e know-how, a Completa passa sim a convidar novos empreendedores a fazer parte de sua rede de negócios através do sistema de franchising, buscando replicar seu modelo no ramo mais dinâmico e atuante dos mercados em novas regiões. Faça parte do ramo mais dinâmico e atuante dos mercados. Completa Telecomunicações.